Ei gente, você não pode perder o programa Marie Albuquerque Show Aos domingos pelo canal CCC Produções, procura lá Domingo pela manhã, hein? E olha só nossas atrações Josilson Lobo Espera, porte não cansa Meu mozinho Clóvis Júnior No peito engana os mil Manu Rodrigues E a gente até balança, mas não cai Tamara Sante Água do rio, minha alma calma Chico Cassiano Passei um ano solteiro no meio da rua Tony Silveira Vou lá só bater mais, hein, sentado Eu, Maria Albuquerque Não podia faltar, né? E também tem o videoclipe do meu amigo Betão do Forró Você não pode perder o programa Marie Albuquerque Show Aos domingos O programa diferente dos iguais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.